Oi gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é a resenha de um produto para cabelo que eu recebi da Embeleze O Magic Liss, que é um liso pleno no chuveiro É uma máscara super legal e que promete deixar o cabelo bem lisinho e super alinhado Então eu testei junto com vocês no vídeo, eu recebi essa máscara e uma outra que eu fiz a resenha só em post lá no blog Mas eu vou deixar o link aqui no box de informações pra quem quiser conferir também Então quem quiser conferir a resenha e ver o passo a passo de eu testando essa máscara, é só continuar assistindo o vídeo Então primeiro de tudo, eu lavei o meu cabelo duas vezes com o meu shampoo de costume Eu apliquei duas vezes pra ter certeza que os fios iam ficar bem limpinhos Em seguida eu dei uma apertadinha no cabelo pra tirar o excesso da água e o nosso produto não escorrer depois E aí é só você pegar a Magic Liss e ir aplicando em todo o seu cabelo, da raiz até as pontas Que assim você tem certeza que vai aplicar em todo ele E depois disso é só esperar 20 minutos 20 minutinhos depois é só você enxaguar bem o seu cabelo, tirar bem o produto E aí a última instrução que tem aqui na embalagem é pra escovar e pranchar o cabelo Como eu queria ter noção se o produto ia funcionar mesmo sem passar chapinha Primeiro eu sequei o meu cabelo, o meu cabelo natural ele já é liso Mas mesmo assim já dá pra notar uma boa diferença nele porque os fios ficaram bem alinhadinhos E ele ficou bem liso, bem soltinho até as pontas Então eu sequei bem o meu cabelo com um secador E aí já dá pra ver que os fios estão bem alinhados e sem frizz Mas pra finalizar, como eu me dizia aqui, eu passei ainda a chapinha E o resultado foi esse, super incrível O cabelo ficou bem liso, ele ficou bem soltinho, super macio E com um brilho bem bonito também E eu amei a máscara, tá super aprovada Ela é bem consistente E tem um cheirinho bem suave, assim, super gostoso A outra novidade, além dessa máscara maravilhosa É que agora em Beleze tem um site Então vocês podem comprar no site esse e outros produtos Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra quem se interessar em comprar E no post no blog vai ter uma resenha mais detalhadinha lá Eu vou deixar tudo descrito lá, quem quiser saber mais detalhes Mais da minha opinião sobre a máscara E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Dessa resenha em vídeo Quem for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever E clicar naquele sininho que vai aparecer Que aí você vai ativar as notificações dos vídeos novos Assim você não perde nada Me sigam nas redes sociais também Não esquece de clicar em gostei, viu? Pra me ajudar na divulgação do vídeo E até o próximo vídeo, tchau!